O Instituto Butantan liberou nesta semana mais 5 milhões de doses da vacina CoronaVac para distribuição do Ministério da Saúde. Agora, o governo trabalha para acelerar a entrega de outras vacinas, como a da Pfizer, para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Em audiência no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou as medidas de enfrentamento à pandemia. O ministro da Saúde quer usar toda a capacidade das 37 mil salas de vacina do país para imunizar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Para chegar neste patamar, segundo Marcelo Queiroga, é preciso acelerar nos próximos três meses a entrega das doses contratadas pelo governo, que totalizam 535 milhões de unidades até o fim do ano. O ministério negocia, por exemplo, a antecipação de doses compradas da Pfizer no curto prazo. Se conseguirmos atingir essa velocidade de 2 milhões e 400 mil brasileiros vacinados por dia, nós daremos as respostas que a sociedade quer ouvir de nós, os agentes públicos. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde autorizou mais 2.481 leitos de UTI para pacientes graves de covid, sendo 50 pediátricos. Um repasse de 113 milhões de reais em parcelas mensais para custear os leitos em 23 estados e no Distrito Federal. E para garantir os estoques de oxigênio medicinal, o Ministério já distribuiu mil cilindros aos estados. Agora busca apoio de outros países para continuar o transporte desse insumo. Nós já providenciamos uma importação de caminhões, de caminhões usados. A nossa necessidade é de 50 caminhões. Nós já fizemos a importação de 13 caminhões do Canadá. Na audiência no Senado, o ministro da Saúde também destacou a importância de qualificar os profissionais que atuam na linha de frente para ajudar a reduzir o número de pacientes que morrem após a intubação. E para que não faltem recursos humanos, o Ministério decidiu prorrogar por um ano a permanência de 2.900 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos, cujos contratos seriam encerrados agora em abril. Os senadores cobraram medidas mais rígidas para conter a disseminação do vírus. E o ministro voltou a alertar sobre a importância do uso de máscaras e outros cuidados, especialmente durante as celebrações da Semana Santa. Se todos os brasileiros usassem máscaras, nós teríamos um efeito quase igual ao da vacinação. Então, usar máscara é uma obrigação de todos os brasileiros.